Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Então, aqui é a professora Simone, trazendo para vocês mais uma aula do eixo Direitos e Cidadania. Nesse eixo, a gente basicamente vai estudar o século XX, né? E aí, pensando o século XX e o Brasil, a gente hoje vai falar de uma época especial da nossa história, né? Onde a gente vai analisar o período entre 1946 e 1964, que é chamado de período democrático, né? Alguns historiadores vão dizer que nesse intervalo de tempo aqui, o Brasil viveu pela primeira vez a sua experiência de democracia, né? Em outros livros, essa época também é chamada de república populista, pelas características dos governantes brasileiros dessa época. E nessa aula sobre o período democrático brasileiro, de 1946 a 1964, a gente vai precisar retomar, relembrar um pouco o fim da Era Vargas, né? Vamos conhecer quem foram os presidentes do Brasil desse período e os seus feitos? A construção da cidade de Brasília, a nova capital do Brasil, foi um período de desenvolvimento industrial acelerado que o país passou e uma discussão sobre reformas sociais, que eram chamadas de reformas de base, que gerou uma polarização no país. Disputas políticas entre os grupos da direita e da esquerda brasileira e que acabou, né? Finalizando essa época com um golpe civil-militar em 31 de março de 1964, colocando fim a essa experiência democrática que a gente teve, né? Entre os anos de 1946 e 1964. Então, para a gente entender o que foi esse período democrático em nossa história, a gente precisa entender o fim do governo varguista. Como a gente viu em outras aulas, lá do eixo de tecnologias, por exemplo, a Era Vargas é um período da nossa história que começou em 1930 e foi até 1945, com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E desde o processo de entrada do Brasil nesse conflito, em 1942 e 43, né? Muitas manifestações em oposição a Vargas começaram a ocorrer. Com o fim da guerra, o Getúlio Vargas, então, se viu obrigado a renunciar e a partir daí, então, vem uma convocação para novas eleições para presidente, né? Nesse processo eleitoral, ganhou o candidato Eurico Gaspar Dutra e o Brasil, nessa abertura democrática, libertou os presos políticos do tempo da ditadura varguista, né? Reatou relações diplomáticas com a União Soviética. Lembra lá da aula sobre a Guerra Fria, né? A União Soviética era uma nação o quê? Socialista, né? E o Brasil passou a ter relações diplomáticas com essa nação de novo e partidos políticos foram criados, né? Entre eles o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, a UDN, União Democrático Nacional, e o PSD, né? O Partido Social Democrático, né? Esses três partidos vão fazer a cena aí das novas eleições no ano de 1945 e que acabou dando a vitória ao Gaspar Dutra em 1946 pelo PSD, né? Vargas ainda tentou manter-se no poder, né? Porém, a aliança que ele fez, inclusive com os comunistas, assinou a derrocada dele porque ele, inclusive, foi acusado de ser o quê? Um candidato da esquerda, né? Ele fez uma aliança com o Luiz Carlos Prestes, né? Que era presidente do Partido Comunista Brasileiro. Houve esse movimento querenista, né? De Queremos Getúlio, mas o fim da Segunda Guerra Mundial não cabia mais um governante com as características do Getúlio Vargas e o Brasil se abre, então, a esse movimento democrático que durou, né? Até a data de 1964. E aí a gente precisa analisar um pouco o que era o contexto histórico do mundo naquele momento do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, houve o início da Guerra Fria e da disputa ideológica e, de uma certa forma, militar entre Estados Unidos e União Soviética, né? Os Estados Unidos defendendo a ideologia capitalista e a União Soviética defendendo a ideologia socialista, né? Estabeleceram essas duas nações áreas de influência por todo o mundo. E os Estados Unidos tinham uma doutrina chamada doutrina moral, a ideia de América para os americanos. E, com isso, eles não permitiram, digamos assim, a entrada dessa ideologia socialista no continente americano, né? Havia, principalmente, entre os países capitalistas, o medo do avanço das ideias socialistas nesses territórios, né? E o Brasil, então, faz uma aliança com o bloco capitalista logo no começo da Guerra Fria, né? Ainda em 1946. No caso do Brasil, o que estava acontecendo nesse período, né? Entre 1946 e 1964. O Getúlio Vargas foi deposto da presidência em 1945, convocou-se novas eleições e foi elaborada uma nova Constituição para o Brasil. Uma Constituição que atendesse a esses princípios da democracia que surgia naquele momento. É a Constituição de 1946. O Brasil vai experimentar um crescimento econômico rápido, né? Vários empresários vão investir no país. A entrada das indústrias automobilísticas, principalmente na década de 1960. A descoberta do petróleo e a criação da Petrobras, em 1950. Então, é uma época em que o Brasil está nesse movimento desenvolvimentista, né? E os trabalhadores vão exigir cada vez mais direitos nessa relação patrão e empregado. Então, esse período da história brasileira, de 1946 a 1964, os brasileiros vão retornar a eleger o presidente, né? Através do voto direto e secreto. Também vão ser consolidados os partidos políticos nacionais. Diferente do que era antes da era Vargas, que existiam agremiações, né? Cada estado tinha o seu partido. Agora não, são partidos de características nacional, né? E os partidos que foram criados, que eu até já falei aqui na aula, né? A União Democrática Nacional, o PSD, que é o Partido Social Democrático, e o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. E nessa época, o Partido Comunista, por um breve período de tempo, foi legalizado. Com a vitória do Gaspar Dutra nas eleições de 1946, e a aliança do Brasil ao bloco do capitalismo, o Partido Comunista foi considerado ilegal e ficou ilegal até o ano de 1988, praticamente, né? Segundo o historiador Jorge Ferreira, de 1945 a 1964, o Brasil viveu uma experiência democrática. Com a volta da liberdade de imprensa e da livre manifestação de ideias, os grupos organizados da sociedade civil formularam dois grandes projetos da nação. Disputaram entre si a preferência dos eleitores brasileiros. Um desses projetos era chamado de nacionalista, e seus defensores estavam reunidos em torno do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por Getúlio Vargas, e o outro projeto era liberal, no campo da economia. Daí ser chamado de liberal. Seu principal defensor era Carlos Lacerda, o líder da UDN. Esse Carlos Lacerda vai ser o principal opositor político das ideias de Getúlio Vargas. Pois é, Getúlio Vargas deixou de ser presidente do Brasil no ano de 1945, mas ele saiu da presidência com a promessa de que retornaria nos braços do povo. Em 1950, ele se candidata à presidência da república e ganha, ganha as eleições. E, ao se tornar presidente do Brasil, ele vai colocar em pauta esse projeto nacionalista. Daí a Petrobras surgir como uma empresa nacional. Enquanto o projeto liberal, liderado pelo Carlos Lacerda, vai tentar, mas não vai levar bem as eleições nesse começo, e vai ser o grande opositor a esse projeto nacionalista. Tanto na figura do Getúlio Vargas, como na figura de outros presidentes, que é o Juscelino Kubitschek, que também foi presidente do Brasil nessa época, e o João Goulart. Então, eram esses os dois projetos de Brasil que se tinha naquele momento. E foi um período, de fato, democrático, porque todos esses aqui foram presidentes eleitos pelo meio do voto. Foi uma escolha dos brasileiros ao eleger os seus candidatos preferidos naquele momento histórico. Em 1945, o presidente eleito foi o general Eurico Caspar Dutra, que, no comando dele, foi escrita a Constituição, uma Constituição mais democrática. Ele estabeleceu uma aliança do Brasil com o bloco capitalista da Guerra Fria, ou seja, uma aliança entre Brasil e Estados Unidos. Inclusive, ao fazer esse alinhamento político, econômico e social, o Gaspar Dutra colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, em função dessa aliança. E o seu projeto de governo foi através de um plano chamado Plano Salte, Saúde, Alimentação, Trabalho e Educação, que acabou sendo fracassado, não deu certo, não deu o salto que queria naquele momento histórico. Então, veio as eleições de 1951, e como Getúlio Vargas havia prometido, ele retorna nos braços do povo. Mas a política dele era nacionalista, como a gente viu na imagem e no texto anterior. Então, ele vai ter uma série de enfrentamentos nacionalmente e internacionalmente, sobretudo com a criação da Petrobras e da exploração do petróleo brasileiro. As primeiras refinarias vão surgir no Brasil nessa época, e havia naquele momento histórico a ideia de privatização dessa exploração, mas o Getúlio Vargas levanta a campanha, o petróleo é nosso, e aí cria a Petrobras para fazer a exploração do petróleo brasileiro a partir de uma empresa estatal. Também é desenvolvido durante esse governo o setor energético do país para outras frentes, e aí se cria a Eletrobras, construção de usinas hidrelétricas e termoelétricas que vão surgindo. Ele atende, era uma característica dele, enquanto governante máximo do país, algumas reivindicações da classe trabalhadora, sobretudo o aumento do salário mínimo, mas os seus aliados envolvem-se num atentado contra o seu principal opositor político, que era o Carlos Lacerda. E esse atentado que o Carlos Lacerda sofreu assina a sentença do governo Vargas nesse momento histórico, e o Getúlio Vargas acaba cometendo suicídio. E, ao cometer suicídio, ele deixa a vaga de presidente para o seu vice, que é o Café Filho, que acaba tendo um infarto, não finaliza o governo, e assume o presidente da Câmara até as próximas eleições de 1956. Nesse período, pós-morte de Getúlio Vargas, há uma aproximação entre essas lideranças políticas do país e o projeto da UDN, liderado pelo Carlos Lacerda, facilita-se as importações das empresas estrangeiras e havia já a eminência de um golpe civil militar aqui, mas que acaba sendo impedido naquele momento e garante-se as eleições de 1956, que quem leva esse pleito é o Juscelino Kubitschek, muito conhecido na nossa história com as iniciais do seu nome, JK. Também foi chamado de presidente Bossa Nova. É um momento de efervescência também na cultura do Brasil. Vão surgir aí alguns marcos da nossa cultura, do samba, da Bossa Nova. É o momento que a Bossa Nova surge como uma música típica do Brasil e ganha os palcos internacionais. O rádio se torna o grande veículo de comunicação, a chegada da televisão no território brasileiro, das indústrias automobilísticas. Então, a proposta do Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil nesse momento, era 50 anos em 5, fazer o Brasil desenvolver 50 anos em 5 anos, que era o mandato dele de presidente. E nesse afã de desenvolvimentismo proposto pelo Juscelino Kubitschek, surge, então, a necessidade de construir a nova capital do Brasil. A capital passa a ser, então, na cidade de Brasília, que foi um dos projetos do desenvolvimentismo proposto pelo Juscelino Kubitschek. Esse plano dele, de 50 anos em 5, era chamado Plano de Metas, e a ênfase aqui era desenvolver a indústria e atrair indústrias estrangeiras para o território brasileiro. Por isso, houve uma facilitação da entrada dessas multinacionais aqui. E aí se construíram as estradas, as usinas hidrelétricas, termoelétricas, enfim, dando vazão até a construção da cidade de Brasília, em 1960. Essa época aqui, o chamado Anos Dourados, um carro vai se tornar muito popular no Brasil. Estou falando do Fusca, que vai ser considerado nessa época aqui uma paixão nacional. E esse projeto do Juscelino, ele foi bem-sucedido até uma parte, porque acabou afundando o Brasil em dívidas, porque muitos empréstimos foram tomados nos bancos internacionais para a construção da cidade de Brasília. E aí chega o ano de 1961, novas eleições para presidente, e elege-se, então, o Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um político emblemático na história do Brasil naquele momento. Ele se elege com o discurso de que ele vai varrer a corrupção do Brasil. Toda a campanha política dele para presidente, ele fazia com uma vassoura na mão e cantando um jingle, que é uma musiquinha dessas, de campanhas eleitorais, que era varre, varre, vassourinha, vai varrendo a corrupção. O Jânio Quadros também tinha uma visão muito moralista da sociedade. Uma das primeiras ações dele como presidente do Brasil foi criar uma lei proibindo o uso de biquíni nas praias, o que gerou uma polêmica na época, porque o Brasil passava por uma crise econômica muito grande em função das dívidas que o país adquiriu da construção da cidade de Brasília, mas ele estava preocupado com essas questões mais morais da sociedade. O Jânio Quadros também foi candidato, eleito pela UDN, pela União Democrática Nacional. Os opositores ao nacionalismo e ao desenvolvimentismo, que era herança do Getúlio Vargas. A ideia era fazer um alinhamento ainda mais próximo com a ideia do capitalismo e com o bloco estadunidense lá da Guerra Fria. Só que o Jânio Quadros se mostrava um presidente também muito contraditório, porque, durante o seu governo, ele condecorou o principal líder nas Américas do socialismo, que era o Che Guevara. E essa postura contraditória do Jânio Quadros acabou levando ele à renúncia, e ele renuncia ao cargo através de uma carta, e quem assume a presidência do Brasil é o João Goulart. E aqui eu preciso fazer um parêntese para vocês. Nessa época da nossa história, votava-se para presidente e para vice-presidente. Eram eleições separadas. Então, você podia ter um presidente de um partido e o vice-presidente de outro. Foi o que aconteceu aqui, na eleição do Jânio Quadros e do João Goulart. O Jânio Quadros era um candidato que representava a extrema-direita brasileira, a União Democrática Nacional, que tinha toda essa questão contraditória que eu chamei a atenção de vocês, e o João Goulart, que era herdeiro político de Getúlio Vargas. E ele tinha uma aproximação com as ideias políticas do Getúlio Vargas e que trouxe elas à tona no momento em que ele assume a presidência do Brasil. Mas lembra das disputas ideológicas entre socialistas e capitalistas? O auge da Guerra Fria é esse período histórico aqui. E quando o Jânio Quadros condecorou o Che Guevara, que era o principal líder do socialismo na América, quem foi fazer esse movimento foi o João Goulart, que era o vice-presidente. Isso fez com que um medo do comunismo se instaurasse no país. o João Goulart, gente, não era comunista. Ele tem as mesmas tradições políticas que o Getúlio Vargas. Certo? E ficou uma discussão. Entrega o cargo de presidente para o João Goulart ou não? E durante um tempo, quem mandava mesmo no país até decidir se o João Goulart assumiria a presidência ou não foi a Câmara e o Senado brasileiro, o presidente da Câmara. que foi um movimento chamado de parlamentarismo. O João Goulart, então, encabeça uma campanha com retorno ao presidencialismo e, a partir dessa campanha, ele vence esse plebiscito e passa a ser presidente de fato e de direito do Brasil. e vai encabeçar uma luta pelas reformas de base, reformas sociais no Brasil. Reformas na área da educação, reforma agrária, reformas trabalhistas, reformas nos setores da economia, enfim, pensar o social no Brasil. Esse governo dele é interrompido em 31 de março de 1964, quando os militares, apoiados pela UDN, destituem o João Goulart do cargo de presidente. E aí começa 21 anos de tortura e censura no nosso país, que a gente vai ver em outra aula. E aí eu trouxe para vocês um vídeo mostrando um pouco do que foi a construção de Brasília nessa época da nossa história. O governo do Juscelino Kubitschek recebeu o apelido de Anos Dourados. Esse título é devido à rápida industrialização na década de 50. A construção de Brasília ia a um momento de prosperidade que atingiu principalmente a elite e a classe média brasileira. Os Anos Dourados estavam associados ao espírito otimista e inovador do período. E com a popularização dos meios de comunicação, como o rádio e a televisão, vários artistas se destacaram e ganharam aí o cenário nacional. As músicas mais populares eram as marchinhas, o samba-canção e surge também o movimento musical da Bossa Nova. O cinema e o teatro também vão participar desses processos. Um baiano vai se destacar nessa área do cinema, é o Glauber Rocha. E o Brasil vai conquistar a sua primeira Copa do Mundo em 1958, na Suécia. Então, esses eram os anos 50 brasileiros, esse momento de efervescência, tanto na cultura quanto no desenvolvimento técnico industrial. E aí eu trouxe para vocês um pouco do que foi essa euforia com a construção da cidade de Brasília. E o sol amanheceu muitas vezes, até que o sonho profético de São João Bosco se fizesse verdade no planalto central brasileiro. Naquele instante, a profecia do religioso se esboçava nos traços mágicos de Lúcio Costa, nosso mestre maior no urbanismo universal, e se comportava em formas renovadoras nos projetos arquitetônicos de outro poeta da criação, Oscar Nehamaia. A transferência da sede do governo para o interior da colônia já era uma preocupação dos portugueses no século XVIII. A ideia era afastar a capital dos portos marítimos para protegê-la de prováveis invasões. Mas só depois da proclamação da república em 1892 foi criada a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil. No comando estava o engenheiro e astrônomo Luiz Cruz. O relatório da missão Cruz não deixava dúvidas. Além dos predicados terrestres, o clima desses lugares é perfeitamente regular. Neles reina constante aragem, sempre junta a uma temperatura invariável. As noites são tão claras como o dia, sem ventos nem frio áspero. Em conclusão, entendo que aí tudo se reúne para facilitar absolutamente a existência humana. Durante décadas, os planos de transferir a capital foram deixados de lado por causa de crises econômicas e convulsões sociais. Mas na campanha presidencial em 1955, Juscelino Kubitschek assumiu o compromisso. Eleito, criou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap, e nomeou pessoas de sua confiança, como Israel Pinheiro para presidente, e Bernardo Sayão, Ernesto Silva e Oscar Niemeyer para a diretoria da empresa. Uma lei votada como desafio para o governo determinou a data de 21 de abril de 1960 para a transferência e inauguração da cidade. A Nova Cap lançou um concurso público para o projeto de urbanismo da Nova Capital. Lúcio Costa, com seus traços modestos, mas geniais, foi o escolhido entre 26 concorrentes. A primeira construção em Brasília foi o Catetinho, sede provisória do governo federal. Aqui, Juscelino Kubitschek dormia nas visitas semanais ou partia para as obras. Em maio de 1957, foi rezada a primeira missa de batismo de Brasília, uma cidade que acabava de nascer. 15 mil pessoas participaram da celebração conduzida por Dom Carmelo Mota de São Paulo. Será o acontecimento máximo desde o grito do Ipiranga. Será um avanço histórico de 135 anos, pois desde a independência nacional deveria ter se consumado. Uma multidão se apresentou ao enorme canteiro de obras no Planalto Central. Mineiros, goianos e principalmente nordestinos fugidos da seca. Eram os candangos, expressão que os africanos usavam para se referir aos portugueses colonizadores. Quer dizer, desprezível, sujo. Mas em Brasília ganhou outro sentido, trabalhador, operário. A sorte está lançada. O mundo de candangos desperta o cerrado ressoante de sons metálicos e de inesgotável energia humana. Homens e máquinas se revezam no trabalho que não para. Surge a primeira obra de alvenaria na nova capital, uma ermida em homenagem a São João Bosco, que em 1833 identificara em suas visões o local onde seria construída a Brasília. Em mais de mil dias de trabalho, uma das poucas interrupções aconteceu pela morte de Bernardo Saião. Ele foi atingido pela queda de uma árvore durante a construção da rodovia Belém-Brasília. As obras foram realizadas dentro do prazo determinado pela lei. A cidade de arquitetura inovadora e revolucionária estava pronta. Visitantes de países do mundo inteiro vieram ver de perto uma cidade erguida em plena solidão do descampado, obra de Oscar Niemeyer. As festas de comemoração duraram três dias. A Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de seis bilhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Juscelino Kubitschek havia iniciado uma nova era, a da integração nacional. Brasil. E isso leva àquela eleição logo depois do João, do Jânio Quadros, o Jânio Quadros se destitui e a chegada de João Goulart vai impulsionar as reformas de base com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais no Brasil. o princípio da reforma agrária, a criação das ligas camponesas, que são os sindicatos dos trabalhadores rurais, que começam a exigir também direitos trabalhistas, porque eles não tinham reformas no setor urbano, educacional, eleitoral, tributária. Então, são situações de necessidades de transformações do Brasil que vão aparecer também nesse período histórico de 1946 a 1964 com mais força nos anos de 1960. E a necessidade dessas reformas de base vão levar às ruas movimentos de esquerda e movimentos de direitas favoráveis e contrários a essa reforma. E, com isso, o João Goulart, apoiador dessas reformas, faz um comício na Central do Brasil criando medidas para implementar essas reformas de base, mas havia o medo do comunismo e um golpe militar em curso se instaura. Com o comício da Central do Brasil feito por João Goulart, falando da necessidade dessas reformas de base, em resposta, os setores mais conservadores da sociedade brasileira saem em marcha com Deus, pela família e pela liberdade, e no dia 31 de março acaba ocorrendo o golpe civil-militar que destitui o João Goulart da presidência do Brasil empoçando o Masili, que era o presidente da Câmara na época. O João Goulart perde apoio, também internacional, os militares vão ter apoio dos Estados Unidos para dar esse golpe no dia 31 de março. Tudo começa lá em Minas Gerais e setores mais conservadores da sociedade brasileira e alguns políticos de São Paulo, Minas, vão apoiar esse movimento dos militares para derrubar o presidente João Goulart, que era chamado de Jango, e mesmo ele ainda estando em território brasileiro, ele acaba sendo destituído do cargo de presidente, que é uma outra história que a gente vai conhecer na nossa próxima aula sobre o eixo direito e cidadania, e inicia-se então a ditadura civil-militar brasileira por conta dessa polarização que essas reformas sociais levaram. Na atualidade, a gente pode dizer que o Brasil vive normalmente uma polarização política entre esquerda e direita. Que tal você se reunir com seus professores e professoras e juntos tentarem analisar este fenômeno da atualidade. Identifique os grupos, os interesses, os partidos que estão envolvidos nessa polarização, o tipo de impactos que essa divisão pode trazer para o país e contextualize isso com os fatos históricos nacionais e internacionais. Fica essa dica de estudo e a gente se vê na próxima aula. Até a próxima. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto